Por que os homens pegadores, na realidade, são tão inseguros? Então quer dizer que o Shed Vader, na verdade, é um homem inseguro, hein? Por essa vocês não esperavam. Será? Vamos descobrir, vamos ver a opinião da moça aí que faz vídeos, faz bastante conteúdo sobre relacionamentos. Eu trouxe um vídeo recente dela, hoje eu tô trazendo mais um outro com uma temática diferente, porém, ainda assim, direcionado aos homens, nesse caso, os homens pegadores, né? Mas vamos tentar entender qual a opinião dela? Eu não sei, tá bom? Eu vou assistir junto aqui com vocês e eu quero também o apoio de vocês ao patrocinador de hoje, tá? Que é o canal Bad4Day, ele também tem Instagram, tem TikTok e ele é formado em geopolítica e também é muito apaixonado por futebol. Então ele vai falar aí, você que gosta, eu mesmo gosto bastante de ver agora, né? Tá terminando os campeonatos e aí vai começar o mercado da bola, o mercado do futebol. Então ele vai falar um pouco sobre isso, também vai falar nessa questão da geopolítica, vai falar sobre o mundo, ele tem vários vídeos sobre países diferentes também, como que tá funcionando lá com eles, enfim. Então é bem legal o canal, tá? De verdade, eu acho que vale a pena você acompanhar esse trabalho, esse projeto, que tá aí com o link no comentário fixado, tá bom? Então se você só quer apoiar aqui o canal, entra no link e faça sua inscrição. Se você quiser saber mais, além de fazer a sua inscrição, clique nos vídeos, conheça o trabalho dele, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Principalmente você que curte futebol aí, eu mesmo gosto, não tá no melhor momento do futebol, na minha opinião, brincadeiras à parte. Eu não sou muito, eu gosto de futebol, mas eu não sou aficionado assim de time, né? Apesar de eu ter meu time, eu não ligo tanto pra isso. O principal aspecto que eu curto do futebol é realmente o esporte em si, como um todo, né? Eu gosto de assistir futebol europeu também, enfim. E eu acho que vocês que curtem isso, podem fazer sua inscrição nesse canal à vontade, tá bom? Com certeza vocês vão curtir aí, tá certo? Agora vamos ver então por que o homem cafajeste, por que o homem pegador, né? Ele é inseguro. Vamos descobrir? Bora lá! Por que os homens pegadores na realidade são tão inseguros? Quatro duras verdades sobre isso. 1. Insatisfação interna e fuga de si mesmo Muitos homens utilizam o comportamento promíscuo como um escape para não lidar e enfrentar seus próprios problemas emocionais, traumas ou insatisfações em outras áreas da vida, deixando-os de lado, o que revela uma grande covardia, imaturidade e negacionismo. Para eles, buscar conquistas rápidas é muito mais fácil e divertido do que enfrentar medos ou fragilidades pessoais, o que faz com que eles criem mais problemas ainda e se frustrem ainda mais com coisas não resolvidas pela escolha deles, enquanto a cada dia focam mais no que seria melhor não focar. Ao menos no momento, talvez, ficar com várias. 2. Percepção do próprio valor como baixo Como esses homens não possuem uma identidade própria, um conhecimento sobre quem eles são e uma valorização de si mesmos feita por eles, o número de conquistas substitui esses fatores, sendo que o número de mulheres que eles ficam é diretamente relacionado ao valor que eles atribuem a si mesmos, o que cria uma dependência de validação externa, onde cada nova conquista é vista como um troféu que alimenta o ego e faz com que esse homem se sinta preenchido e satisfeito de forma momentânea e superficial, associando a ideia de que, quanto mais mulheres eu conquisto, mais valioso eu sou. Sem olhar e dar importância a outros aspectos da vida dele que possam realmente o fazer ser e se sentir valioso. 3. Medo do comprometimento Muitos homens pegadores evitam relações sérias porque têm um medo oculto do fracasso ou de perder o controle, se vendo como incapazes de lidar com coisas mais desafiadoras. Um comprometimento envolve desafios, vulnerabilidades e também a possibilidade de decepções, coisas que eles não estão dispostos a lidar, pois eles não querem nem cuidar deles mesmos de forma real e ter responsabilidades nesse sentido, nem resolver os próprios problemas internos, quem dirá cuidar de uma outra pessoa, de uma relação real e das responsabilidades dela? Relacionamentos superficiais, por outro lado, parecem muito mais seguros e fáceis de lidar e as chances de se decepcionar são menores. Essa atitude, no entanto, perpetua a imaturidade emocional e impede o crescimento pessoal que relações mais profundas podem proporcionar. 4. Medo da rejeição É certo que os homens possuem um medo, mesmo que em raros casos mínimo, de serem rejeitados. Muitos homens pegadores evitam se envolverem emocionalmente por medo da rejeição também, por fazer com que eles se sintam mais fracos, substituíveis e como se a rejeição dissesse você não tem valor algum. Para eles, relações curtas e sem envolvimento emocional são uma boa forma de proteger sua autoestima, pois, ao criarem vínculos mais profundos, evitam de se sentirem vulneráveis ou expostos a rejeições que poderiam abalar ainda mais a sua confiança. 5. Que mal existe Pensamentos como Se eu não me envolver, ninguém poderá me rejeitar de verdade, revelam que essa insegurança é um mecanismo de defesa. Ao se manterem emocionalmente distantes, sentem que estão no controle. No entanto, isso apenas perpetua o ciclo de superficialidade e isolamento emocional, que é muito maléfico e aumenta ainda mais o sentimento de solidão, mesmo que eles estejam rodeados de pessoas, no caso, mulheres. Eu vou adorar ouvir sua opinião sobre esse tema um tanto quanto difícil de se falar, que é o lado oculto e obscuro da promiscuidade masculina. Estou esperando um comentário seu acerca. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Bom, vamos lá então. Vou passar a minha opinião para você, então, já que você vai gostar tanto. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Existe ali, no discurso dela, existe obviamente alguma verdade? Sim. Não dá para negar que existem impactos relacionados a isso. Me veio na cabeça, a princípio, o personagem do Charlie Harper, que é um grande pegador, e que, ao mesmo tempo, ele tem essa dificuldade. Na série, eles relatam isso com o aspecto da mãe dele também. Então, ele acaba, em muitos níveis, evitando entrar num relacionamento, porque ele não quer passar pelo que o pai dele passou. na trama, para quem não acompanha, tem. Lógico que eles falam disso num tom bem humorado e tudo mais, mas a mãe dele é uma grande de uma, vocês já imaginam o que, uma interesseira e tal. Então, ela se relaciona com vários caras, eles tiveram vários padrastos, né? E o pai deles, em questão, eles entendem que teve uma vida muito frustrante, principalmente o Charlie. O Charlie, que é o mais velho, já deve ter visto mais, né? Sente que o pai dele quis ir embora do tanto que ele era frustrado no relacionamento, tá? E, por consequência, ele acabou adotando essa estratégia, enquanto o filho mais novo, que é o Charlie, né? Eu não sei se eu falei Alan, Charlie, se qualquer coisa eu confundi aqui, né? Mas o Alan, que é aquele rapaz que se dá mal com todas as mulheres, que não é nada pegador e não sei o quê, ele pegou essa situação da vida dele e transformou em buscar a validação das mulheres pelo entregar, pelo que ele entrega. Então, ele vai ser sempre o melhor marido que ele puder, a melhor pessoa que ele puder, só que, como consequência, as mulheres o rejeitam. E o Charlie é o oposto, ele não quer de jeito nenhum entrar no relacionamento, ele tem essa insegurança e por aí vai. E esses dois, que eu acabei de falar aqui, eles ajudam perfeitamente a explicar que, na verdade, todo mundo é inseguro em alguma maneira, todo mundo tem algum tipo de frustração, algum tipo de trauma. Não é porque, por exemplo, você está dentro de um relacionamento, já tem seus filhos, tem sua família estabelecida, que essa razão também não está atrelada à sua insegurança, sabe? Então, o homem, ele pode iniciar um relacionamento, muitas vezes, porque ele tem medo de ficar sozinho, ele tem medo também da rejeição das outras mulheres, então ele entende que ele foi validado por uma e aquela uma ele vai tentar ao máximo mantê-la, mesmo que muitas vezes essa mulher nem goste tanto dele assim. E a própria pessoa não se gostar também colabora muito com isso, né? Então, o Alan, ele é o exemplo perfeito do beta, né? Que a gente fala. Então, perceba que dentro da mesma situação, né? Que no caso é a criação, com uma mãe ali meio... Até dá pra dizer que um pouco narcisita, mas enfim, ali é uma comédia, né? Mas eles foram criados no mesmo meio, só que tiveram situações, escolhas de vida diferentes, né? Então, lidaram de maneira diferente com o seu trauma, com a sua frustração anterior. Quando a gente fala do homem pegador, de fato, principalmente aqueles que adoram se vangloriar como se fosse um troféu da quantidade de mulheres que eles pegaram e não sei o quê, realmente existe uma insegurança. Só que assim, uma coisa que eu acho importante que a moça aí compreenda é que esses homens que têm vários relacionamentos com mulheres, eles não só estão conectados a essa insegurança, a esse trauma, a essa frustração, o que quer que seja. Muitas vezes eles também estão conectados à realidade. E qual é a realidade? Eles tiveram contato com mulheres muito mais do que o cara que tá lá, que casou com a primeira, com a segunda que apareceu, né? Então, esse cara, ele tem um conhecimento muito mais profundo também sobre o comportamento, sobre a natureza feminina, mesmo que de forma involuntária, mesmo que ele não tenha nem parado pra pensar nisso. Então, ele sabe, na essência, que o feminino é um ser muito instável, que ele é um ser que muitas vezes ele precisa dessa instabilidade pra poder se sentir bem, pra poder se sentir validada também, pro ego dela ser validado. Então, o que que acontece? Ele evita ao máximo entregar essa estabilidade, ele prefere entregar os altos e baixos porque ele sabe que funciona. Se não funcionasse, eles não fariam. Eles teriam outra estratégia. Eles adotariam a estratégia que o Beta tem, que o Bonzinho tem, que o Miquinha tem. Se essa fosse a estratégia que funcionasse. Porque a verdade é que mesmo se você questionar tanto pro cara Bonzinho, bacaninha, e pro Cafajeste, Pegador, Chad Vader, né? Então, ambos terão uma resposta muito similar. Eles gostariam de ter contato com mais mulheres do que provavelmente eles têm. Ambos. Tanto o cara quer continuar nessa pegada de ficar com várias mulheres, até a hora que ele cansa, enfim. Mas, como diria na Cidade de Deus, Cafajeste não cansa, dá um tempo. Pois bem. Então, até a hora que ele vai dar um tempo, depois ele volta e tal. E o Bonzinho, ele só não tem essa característica. Essa é a grande verdade. Ele só não usa. Ele só não tem essa característica. Ele só não usa dessa vantagem porque ele não tem. Porque ele não tem. Ele gostaria de ter, sim. São raros os homens. E esses homens, eles realmente acabam sendo caras fiéis em relacionamento e tal. Mas são raros aqueles que, de fato, não querem usufruir desses recursos, tá? Tanto é que muitas mulheres citam. Ah, que vocês são hipócritas porque vocês querem limitar o feminino de fazer o que quiser, de ficar com quem quiser e não sei o quê, nananã. Sendo que se fossem vocês, vocês fariam a mesma coisa. Tá com razão. É verdade. Eu não nego que na natureza masculina isso é real. Que o homem, ele deseja. Ele tanto deseja isso que, o que aconteceu com a liberdade no mercado de relacionamentos? O homem, ele quer muito. A mulher quer, mas ela consegue controlar isso. Então, quem tem o controle acabou virando quem controla a oferta. Então, os homens é que acabam tendo que se moldar ao que a mulher deseja. Então, vai ter o cara que sabe que ela não quer, que ela não te quer para a relação casual, porque você é um cara bonzinho, um cara legal, é um ótimo cara para relacionamento, você é o beta provedor, então você fica nessa caixinha. O cara que é o ideal delas para o cafajeste, para o cara que gera esses altos e baixos, esse serve para a fase ali onde ela está no auge da juventude, está no auge do VSM, como vocês queiram chamar, tá bom? E é meio isso que acontece. Então, assim, falar de insegurança, a gente vai ter que entrar em todos os méritos e cada um tem a sua, tá? Cada um entra no seu perfil. Então, sim, todo mundo é inseguro. Não tem como dizer que não. Todo mundo é inseguro, cada um devido a sua informação. O pegador, ele é inseguro porque ele teve tanto contato com mulher, mas tanto contato com mulher que ele chegou à conclusão de que para ele não vale a pena entrar no relacionamento. É simples assim. Assim como o beta-provedor, ele, por observação, ele também pode chegar a essa mesma conclusão. Ele pode olhar e falar, as mulheres só me querem como caixa eletrônico, como relacionamento, não me querem de outra forma, não tem uma real atração por mim, então eu também não quero. Entende? Então, é tudo uma construção, sim, no sentido de como a realidade bate na sua vida e o que ela te entrega. E aí, cabe a você pegar essa informação e agir conforme aquilo que for melhor para você, aquilo que você entendeu como o mais interessante. A maior parte dos caras acaba tendo uma percepção nesse sentido que eu acabei de falar, os pegadores aí, né? Tanto é que eles têm oportunidade e acabam ficando inseguros de assumir o relacionamento. Às vezes, eles até querem, às vezes, até gostaram da moça, acharam ela legal pra caramba, interessante. Às vezes, eles até entram no relacionamento, mas quando eles vão notando que o negócio está entortando, que o negócio está ficando mais sem graça, mais chatinho, porque relacionamento vai ter uma hora que isso vai acontecer, eles vão embora, entendeu? E é isso. Tá bom? Então, apesar de concordar com o vídeo da moça, eu acho que ficou faltando essa parte, porque no fim é uma parte importante, importantíssima. Não faz tanta diferença pra você. você vai ser inseguro, mesmo se você estiver num relacionamento. Todo mundo tem alguma insegurança. Você pode lidar com isso, você pode tentar lidar da melhor forma, óbvio. Mas todo mundo, não existe essa coisa de homem seguro 100%, nem de mulher segura 100%. Isso não existe, tá certo? E é isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. Se você curtiu, não esqueça do like, da sua inscrição, principalmente lá no canal Bet4Day, que ele tem também Instagram. Vou deixar aqui nas redes sociais todas dele, se vocês puderem ir lá, dar o apoio, principalmente no YouTube, que você já está aqui na plataforma. Está fácil, né? Então, entra lá no YouTube dele, faça sua inscrição, porque você vai me ajudar muito, de verdade mesmo, tá? E também você vai ter um conteúdo bem bacana sobre futebol, principalmente. Fechou? Tamo junto, Cowboys! E até a próxima! Tchau, 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 tchau!